O suor dos operários garante o crescimento da cidade. Um único canteiro de obras reúne mais de 30 funções, como pedreiros, ferreiros e eletricistas. Depois de um dia de trabalho intenso, o capinteiro Rosivaldo Santos volta para casa. Às vezes ele entra, toma um banho, às vezes nem janta. Vai logo para a cama. Seu Santos ganha 780 reais por mês. Com o dinheiro, precisa sustentar a mulher e quatro filhos. Há 14 anos tenta terminar a reforma da casa. Muitos dos móveis são construídos por ele mesmo. O problema é ter que escolher entre comprar a comida ou o material de construção. A gente constrói a dos outros e tenta construir a da gente. No caso, com dificuldade, os empresários muitas vezes enricando aí nas costas da gente. E nós com esse salário de miséria, vou dizer assim. Em busca de melhores salários, a mulher tem um motivo para comemorar. No final da tarde de ontem, em reunião na Superintendência Regional do Trabalho, empresários e trabalhadores chegaram num acordo. Os operários vão receber reajuste salarial de 7%, 6% ainda neste mês. Com isso, a greve da construção civil, que durava 14 dias, chegou ao fim. O vice-presidente do sindicato dos operários considera o acordo uma vitória para a categoria, que além de receber o reajuste salarial, vai contar com outros benefícios. A gente conseguiu a cesta básica, que já está em convenção coletiva. Conseguimos a alimentação, que antes era na quentinha, agora serve, serve para todo mundo no canteiro de obras. Conseguimos também uma vitória muito grande sobre remédio que o trabalhador se assentava no canteiro de obras. Hoje, a IPA tem que bancar até ele ficar bom. Em troca, os dias parados vão ter que ser compensados. Esses dias vão ser compensados gradativamente, de acordo com o critério de cada empresa e da velocidade que necessitam para viabilizar seus contratos em data já pré-fixada.